Incomparável, irresistível É o perfeito amor de Deus Nada se iguala, nem se compara É impossível descrever Nunca se ouviu falar, nunca se ouvirá Não há no mundo amor assim Eu cantarei, eu gritarei, eu pularei Em tua presença Incomparável, irresistível É o perfeito amor de Deus Nada se iguala, nem se compara É impossível descrever Nunca se ouviu falar, nunca se ouvirá Não há no mundo amor assim Eu cantarei, eu gritarei, eu pularei Eu cantarei, eu gritarei, eu pularei Em tua presença Mas quando vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado Quando era menino, falava como menino Sentia como menino Descorria como menino Mas, logo cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino Porque agora, vemos por um espelho em enigma Mas então, veremos face a face Agora conheço em partes Mas então, conhecerei como também sou conhecido Agora pois, permanecem a fé A esperança e o amor Estes três, mas o maior destes é o amor E eu cantarei, eu gritarei, eu pularei Em tua presença, Senhor E eu cantarei, eu cantarei o caminho Que aquele que põe a mão no araba Não pode mais olhar para trás Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor E não sou